Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, trazendo mais um vídeo para o canal galera, estamos aqui na BR-452, sentido Araxá, é, sentido Araxá, Minas Gerais, são 16 horas e 25 minutos, 16 e 25, hoje dia 17 de março de 2021 galera, estamos quase chegando aqui na cidade de Santa Juliana, daqui a pouquinho a gente chega na cidade de Santa Juliana galera, 29 graus a temperatura nesse momento aqui, vamos passar uma ponte aqui, é, ela é bem comprida, ponte sobre o rio Araguari, extensão mil metros galera, limite de município Santa Juliana e Ponte Nova, aliás, Nova Ponte, vamos aí ó, atravessando aí o limite de município, mil metros de ponte, né, aqui é uma represa, o nível da represa pessoal, está muito baixo, viu, olha só, está baixíssimo, é, a água está secando mesmo pessoal, a água está secando e tem muita gente que está brincando aí, acha que é mentira, né, aí ó, Mas é isso daí galera, Início aqui da terceira faixa, faixa de auxílio, né, Peixe frito e refeições a 300 metros, Eu estou com 29 toneladas de carga pessoal, Está pesadinho, viu, 29 de carga A faixa de auxílio está terminando logo ali na frente, daqui a 300 metros, Passando aqui pessoal, para uma cidade, Uma cidadezinha chamada Santa Juliana, Do lado direito aí do vídeo, ó, onde eu posicionei a câmera, Ela fica localizada aqui as margens da BR-452, Trevo a 500 metros, Entrada para Santa Juliana, E aí, Tchau, As 16 e 42 Pedrinópolis 16 km Perdizes 36 e Araxá 76 km Ponte sobre o Ribeirão Santa Juliana Extensão 54 m O Ribeirão está seco Pouquinha água E é isso aí galera Vamos em busca de Araxá agora Caminhão tombado Com certeza deve ter cochilado Estava descendo eu acho Com certeza Chegando aqui em Araxá galera Faltando 12 km para Araxá Chegando aqui no trevo galera Trevo de Araxá As direitas vai para Uberlândia A esquerda Araxá e Belo Horizonte Faz um tempão que eu não passo por aqui galera Faz bastante tempo viu Ibiá 69 Campos altos 100 Belo Horizonte 354 km Vamos que vamos Vamos acelerando o cargueiro Vamos parar lá no posto em Ibiá Eu ia parar aqui nesse posto Mas eu vou parar em Ibiá Vamos andar mais 69 km E parar em Ibiá Para dar uma descansada Bora que bora galera BR agora pessoal Vai ser na BR262 KM 693 Da BR262 Bora que bora Como eu falei aí né Para vocês Daqui a pouco a gente passava por Araxá Estamos passando aqui Por fora da cidade de Araxá galera A cidade de Araxá Está do lado direito do vídeo aqui Não dá para ver Por causa da mata E já vamos deixando aí Araxá no retrovisor Vamos em busca agora Vamos em busca agora de Ibiá Lá em Ibiá A gente vai dar uma paradinha Se Deus quiser Aqui tem mais um trevinho Que desce para Araxá As direita À esquerda Retorno Retorno Patos de Minas Em frente Belo Horizonte Da M679 Da BR262 Um radarzinho por aqui Agora está difícil para andar É radar É radar para tudo Que é canto agora Deus me Deus Polícia Rodoviária Federal A mil metros Ibiá Ibiá 47 quilômetros Daqui a 47 quilômetros Estou chegando no posto Alfa Em Ibiá Daqui a 47 quilômetros Dezinha Que é a Corte 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 São seis horas em ponto, galera Dezoito horas em ponto Passando aqui por Araxá Temperatura vinte e oito graus Aqui em Araxá KM seiscentos e setenta e sete Daqui a quarenta e cinco quilômetros Vamos estar chegando em Ikea Posto Alfa Pois é, pessoal Estamos aqui no KM seiscentos e sessenta e quatro Da BR-262 Como vocês estão vendo aí, né A noite já chegou por aqui São dezoito horas vinte e dois minutos É... Pessoal Vou falar com vocês aí um pouquinho Que eu fiquei sem fazer vídeo esses dias E tem inscrito perguntando pra mim o que que aconteceu Por que que eu parei de fazer vídeos, né Então, galera É o seguinte Tá tudo bem comigo, graças a Deus Não aconteceu nada Tá tudo tranquilo Eu só não fiz vídeo Esses dias aí Devido a eu estar parado Aguardando carga, galera Então Eu fiquei sábado, domingo Segunda E terça Hoje que eu consegui carregar Aliás Hoje não Ontem Terça-feira Eu carreguei E a nota só saiu Hoje Quarta-feira Dia dezessete Então, galera Por isso que eu não fiz vídeo nenhum Que eu tava parado, né E não tinha condições de gravar Não tem... Não tem conteúdo, né, galera Como é que eu vou fazer um conteúdo parado Todo dia fazendo a mesma coisa Não... Não vira no mesmo lugar, né Então O motivo de não ter vídeo esses dias Foi a falta de viagem mesmo, pessoal Certo? Mas Já tamo aí novamente Já tamo aí novamente na rodagem Fazendo vídeo pra vocês aí E... Quero agradecer a todos vocês aí Que... Estão preocupados aí comigo Por eu ter parado de fazer vídeo por esses dias Mas eu não parei Foi só uma pausa mesmo Uma pausinha de nada Só pra... Porque não teve mesmo... Condições de gravar Devido a falta de viagem, galera Mas tá tudo bem Então aí novamente Na rodagem aí com vídeo pra vocês Daqui a pouquinho a gente tá encostando ali No posto Alfa Em Ibiá Vamos dar uma descansadinha por ali E vamos seguir viagem ainda hoje Vamos andar mais um pouco ainda É... É... Tenho que tá amanhã cedo Né? Em contagem Quero ver se eu consigo descer a serra Pena que eu não vou conseguir Gravar a serra pra vocês Vai tá de noite Se tivesse de dia Ia ser uma filmagem espetacular Vai tá mais... Vai tá noite Porque eu vou parar ali em Ibiá E já são 18h25 E dali do posto Alfa até a serra São mais... Acho que uns 20, 30 km Mais ou menos Daí ou mais Eu não tenho certeza Mas... Infelizmente não vai dar pra fazer vídeo lá pra vocês Aquele vídeo legal, né? Descendo a serra aí Que eu nem sei o nome dessa serra também, pessoal Ó, isso daí, ó Que ensina o motorista a fazer coisa errada Tá vendo, ó O cara da Ibo No acostamento Ele tá tentando fazer Eu ultrapassar ele aqui Em faixa contínua Mas eu não vou ultrapassar Ele tá errado Ó, o cara aqui, ó Ultrapassando eu E ele, ó E vindo o carro ali na frente Não, é complicado, né? Ó, agora eu posso ultrapassar Porque agora É faixa tracejada Então eu posso ultrapassar Só que o cara da Ibo Tá fazendo coisa errada Jogando pro acostamento Né? Pra facilitar pro outro passar Mas não é assim que funciona Isso aí É errado Multa de andar no acostamento É caro, hein? Multa por andar no acostamento É caro Então Complicado, né, pessoal? Mas vamos que vamos Eu passei ali na faixa certa Vocês viram aí, né? Vamos que vamos BR262KM600 Essa BR aqui, pessoal A BR262 Não sei se alguém de vocês Viu já o vídeo Que um Um caminhoneiro fez aqui Um caminhoneiro Não vou falar o nome da empresa Que ele trabalhou Né? Porque ele já saiu também de lá Mas não vou Não vou citar o nome da empresa Mas o nome do canal dele Eu vou citar É Marco Pelas Estradas da Vida Ele tem um canal E ele Fez um vídeo aqui Não sei em qual Altura dessa rodovia Ele fez um vídeo Que tinha um carro Seguindo ele Ele fez o vídeo Andou aí Bastante Filmando pelo retrovisor, né? Mostrando Falando que tinha um carro Seguindo ele Ele jogava pro acostamento Dava caminho pro carro O carro não passava E Assim por diante Só que ele fez o vídeo Mas ele não terminou Então a gente não sabe O que que aconteceu De fato Não aconteceu nada Porque depois disso Ele já fez vários vídeos Né? Hoje ele já não tá Mais na empresa Que ele tava Hoje ele tá Em uma outra empresa Continua fazendo vídeo Né? O canal dele É Marco Pelas Estradas da Vida Quem quiser Acompanhar ele lá É só se inscrever No canal dele lá Pessoal Certo? E Vamos que vamos Pois é galera Faltando Dez minutos Para as dezenove horas IBA Patrocínio Trevo a quinhentos metros Estamos chegando aqui No posto Alfa Né? Faltando agora Nove minutos Para as dezenove horas Vamos Ancorar um pouquinho Ali No posto IBA Né? Dar uma descansada De mais ou menos Uns vinte minutos Vinte minutos Meia hora Lá pelas Dezenove e trinta A gente retorna Para mais uma caminhada Vamos ver se eu consigo Chegar hoje Pelo menos lá No posto Cachucha De luz Ou De bom despacho Né? Vamos lá então Chegando ali no posto O posto já está ali na frente Está dando para Vistar o posto ali Né? Vamos dar uma encostadinha Por ali E também Vou encerrar Esse vídeo Por aqui Galera Agradeço a todos Vocês do meu canal Deus abençoe A todos vocês Que estão aí Assistindo Compartilhando E curtindo O meu canal Né? E pessoal Não esqueça do like Galera Vamos dar like Vamos dar bastante like Porque o like É importante também Viu? Toda vez que vocês Assistem e dão like Pessoal O YouTube Entende O YouTube Entende que Vocês estão gostando Dos conteúdos Certo pessoal? E vocês estão gostando Dos conteúdos É bom para mim Que aí O YouTube Vai notificando A maioria do pessoal Para Continuar assistindo O meu canal Galera Certo pessoal? Então vamos lá Achar um lugar Aqui por onde Que eu passo Quase nem sei Mais por onde passa Faz tanto tempo Que eu não venho aqui Pessoal Vai encerrando esse vídeo Por aqui Agradecendo a todos Vocês do canal Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Galera Eu vou para lá Pessoal Viu? Tchau, tchau. Tchau.